Traz mais disposição A água é o principal componente do sangue. Assim, quanto mais H2O, mais líquido vermelho correndo nas veias. Isso aumenta o transporte de nutrientes por todo o corpo, inclusive para o cérebro, que tem todas suas funções otimizadas. Melhora a memória Isso se dá não só porque o cérebro recebe mais nutrientes por meio do sangue, mas também porque certas reações químicas que acontecem nele e entre elas, a formação da memória também dependem da presença da água para acontecer. Emagrece Um estudo realizado em 2010 na Universidade Virginia Tech, no CEUA, com 55 voluntários, todos acima do peso e fazendo dieta, verificou que houve uma perda de peso significativa em quem havia ingerido dois copos de água antes das refeições. Muitas vezes, comemos além do que precisamos por sede e não fome. O corpo pode confundir as sensações. É por isso que um organismo hidratado pede menos comida. Diminui a dor após os exercícios Quando nós exercitamos além do que o nosso condicionamento permite, o corpo produz uma substância chamada ácido lático, que é responsável pelas dores musculares comuns depois da prática de exercícios. Quanto mais água presente no organismo, melhor essa substância é filtrada e diluída no organismo, diminuindo sua ação. Regula o intestino A água é essencial para que os processos de absorção, digestão e excreção de alimentos funcionem como um relógio. Com mais líquido, as fezes ficam mais hidratadas e aumentam de volume, favorecendo os movimentos de expulsão do alimento do corpo, durante o processo digestivo. Desacelera o envelhecimento da pele A chave para que isso aconteça está no intestino, quando bem hidratado, o órgão é capaz de absorver melhor as proteínas da comida, que, por sua vez, ajudam a repor o colágeno-proteína que dá firmeza e sustentação à pele. Aumenta a imunidade A ingestão de água reduz o risco de resfriados e infecções, já que o líquido traz mais fluidez para as secreções pulmonares. Assim, a água ajuda a eliminar vírus e bactérias do organismo com mais facilidade, sem que nos causem essas enfermidades. Atenua as acnes Quando a flora intestinal está desidratada e, portanto, em desequilíbrio, ela perde sua capacidade de filtrar agentes inflamatórios e toxinas. Eles acabam caindo direto na corrente sanguínea, predispondo o organismo a inflamações e também a um estado chamado de resistência insulínica, que, por sua vez, libera hormônios que favorecem o surgimento da acne. Proporciona um sono melhor É no intestino que são produzidos boa parte de certos neurotransmissores, como a melatonina e a serotonina, que regulam o sono. Para que essa produção ocorra de maneira satisfatória, no entanto, o intestino precisa estar bem hidratado. Dessa forma, a flora intestinal produzirá mais bactérias benéficas que, por sua vez, auxiliam na produção desses neurotransmissores.